Olá, boa noite a todos. Eu sou Leônidas, sou médico assistente aqui da Pneumologia do INCOR. Vamos dar continuidade à nossa série de webinars com foco em atualização na Pneumologia. Hoje falaremos de asma, o assunto mais popular do pneumologista, o assunto que a gente escuta mais, mas a gente vai falar da asma grave. Lembrando a todos que façam as perguntas pelo chat do Vimeo, que você consegue acessar quando está usando pelo computador ou quando você baixa o aplicativo. Para falar da asma grave, hoje temos dois assistentes do grupo de obstrução, que é a doutora Regina e o doutor Rodrigo. Vamos iniciar com a doutora Regina. A doutora Regina Carvalho Pinto é assistente do grupo de obstrução, como eu falei. É um expoente na área, particularmente no assunto de asma, que é um assunto que ela gosta bastante. Doutora Regina, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada a todos. Eu agradeço o convite para participar dessa aula. Então, o tema que me coube para os próximos minutos é falar sobre desvendando os biomarcadores no manejo da asma grave. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Então, agora, no tempo que me coube, eu vou falar para vocês sobre os biomarcadores com aplicação na prática clínica, mas voltados para os pacientes com asma grave. Então, nós vamos situar quem são esses pacientes, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode identificar esses pacientes e mostrar também para vocês um pouco da experiência do nosso grupo trabalhando com esses pacientes e trabalhando com esses biomarcadores. Então, os pacientes com asma grave, eles são aqueles que estão classificados aqui na etapa 5 de tratamento da gina. São pacientes que estão em uso de alta dose de corticoide inalado associado a um bronco dilatador beta-2 agonista de longa duração. Quando esses pacientes não estão controlados com essa medicação, eles devem ser fenotipados. E aqui, essa fenotipagem é voltada para se associar a uma outra medicação adicional para tentar obter o controle. E quando nós olhamos aqui, os principais medicamentos aqui, as principais drogas, são os imunobiológicos. E todos eles estão voltados para o bloqueio da inflamação tipo 2. Então, os biomarcadores, eles têm esse papel justamente de nos ajudar a identificação de fenótipos. E os principais biomarcadores que estão envolvidos na inflamação tipo 2, e que aqui eu vou mostrar só aqueles que já têm alguma aplicabilidade clínica, são a IgE, o eusinófilo no escarro induzido e no sangue periférico, e o óxido nítrico que é medido na sua fração exalada. Nós vamos ver também no decorrer da apresentação, que esses biomarcadores, alguns deles podem ser utilizados para predizer resposta à terapia com esse tipo de medicação. O papel dos biomarcadores para caracterizar a inflamação tipo 2, ela pode ser vista aqui nesse esquema, que resume parte da fisiopatologia, do entendimento da fisiopatologia da asma. Então, aqui desse lado, vocês podem ver a IgE, que é o biomarcador, o principal biomarcador que participa aqui da asma alérgica, da inflamação alérgica da asma. Já desse outro lado, os principais biomarcadores envolvidos são o eusinófilo no escarro induzido e no sangue periférico, e a fração exalada do óxido nítrico, que são os principais biomarcadores que estão envolvidos nas vias da asma eusinofílica não alérgica. Mas eu já quero chamar a atenção de vocês aqui, olha, que nós temos algumas citocinas que participam de ambas as vias, e que as principais são a interleucina 5, a interleucina 4 e a interleucina 13. E qual que é a importância desses biomarcadores que a gente identifica aqui nessas vias inflamatórias? É que eles podem ser alvos terapêuticos. Então, a IgE é o biomarcador cérico mais antigo. Ele já é utilizado na prática clínica há muitos anos. E o reconhecimento da IgE participando da cascata inflamatória na asma alérgica, levando à liberação de diversos mediadores inflamatórios, levou ao desenvolvimento de uma molécula que pudesse neutralizar a IgE, que é um anticorpo anti-IgE, que tem indicação para uso em pacientes com asma alérgica grave não controlada, e que nós vamos ver mais adiante. A experiência do nosso grupo com esses pacientes vem de uma coorte de asmáticos graves que nós acompanhamos no nosso ambulatório. Essa coorte é composta por 77% de mulheres com uma idade média de 44 anos. Todos os nossos pacientes utilizavam corticoide inalado associado a um LABA, sendo que era uma dose alta de corticoide inalado, quase 1.400 microgramas de budesonida ou equivalente. E 27% dos nossos pacientes ainda necessitam de uso de corticoide oral. São pacientes com grande utilização do sistema de saúde. Vejam que 90% deles já tinham tido pelo menos uma hospitalização na vida em decorrência de uma exacerbação de asma. Metade deles necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva e 38% com necessidade de intubação orotraqueal. São pacientes que apresentam um comprometimento funcional com VF1 médio de 54%. E apesar de toda essa medicação, quando avaliados pelo teste de controle de asma e pelo questionário de controle de asma, estavam não controlados. Eles apresentavam uma IgE média de 500 para um ponto de corte do nosso laboratório inferior a 100 e 64% deles eram atópicos. Portanto, são pacientes com asma grave, alérgica, não controlada e potencialmente podem ser selecionados para uso de um imuno biológico voltado para esse fenótipo. O outro biomarcador que nós também podemos utilizar, ele vem de um outro método, que é o escarro induzido, que é um método não invasivo que permite a identificação do padrão de células inflamatórias das vias aéreas. E com isso, nós podemos identificar fenótipos inflamatórios. O fenótipo inflamatório mais bem estabelecido pelo escarro induzido é o fenótipo eusinofílico, que é determinado quando o eusinófilo no escarro induzido é maior ou igual a 3%, embora alguns autores utilizam o ponto de corte de 2%. Então, já mostrando que existe alguma divergência em relação à identificação desse fenótipo. Diversas coortes de asma grave internacionais, como a Infumosa, que é uma coorte que foi publicada lá em 2003, que é europeia, o Registro Belga de Asma Grave, o SARP, que é uma coorte americana, o Biopred, que é um consórcio europeu, todos eles foram estudados do ponto de vista de inflamação das vias aéreas e mostraram que existem diferenças ou semelhanças entre essas coortes. No nosso ambulatório, na nossa coorte, os nossos pacientes apresentavam, em média, 16% de eusinófilo no escarro induzido. Então, lembrem, um valor bem alto de eusinofilia no escarro. Sendo que 74% tinham eusinófilo maior ou igual a 3%, que foi o valor que nós definimos como eusinofilia no escarro induzido. Nós agrupamos esses pacientes de acordo com algumas características, como a presença ou não de atopia, a idade de início da doença, o padrão inflamatório no escarro induzido e a presença ou não de obstrução ao fluxo aéreo. E nós podemos observar que aproximadamente 38% dos nossos pacientes foram classificados com um grupo que nós denominamos de miscelânea. Mas, como nós observamos os outros quatro grupos que nós identificamos, vejam que 55% dos pacientes desses grupos apresentavam eusinofilia no escarro induzido. Somente um grupo, um fenótipo aqui, que correspondeu a 7% dos nossos pacientes, apresentava escarro sem eusinofilia. Já esse outro estudo, que também é brasileiro e que foi realizado no Ambulatório de Asma da Unifesp, mostrou que a maioria dos pacientes apresentavam inflamação neutrofílica quando avaliados pelo escarro induzido, correspondendo a 43% desses pacientes. E um quarto deles só apresentavam escarro com eusinófilo acima de 3%. Então, mostrando tanto quanto as coortes internacionais, os pacientes brasileiros também apresentam diferenças entre o padrão de inflamação das vias aéreas. Mas isso foi muito importante porque trouxe um grande conhecimento em relação à inflamação das vias aéreas desses pacientes, o que levou a um manejo totalmente diferente desses pacientes com a aquisição desse conhecimento. Se, por um lado, o escarro induzido foi quando ele começou a ser utilizado, ele foi considerado o marcador mais promissor para avaliar a inflamação das vias aéreas na asma, com a sua utilização, logo se percebeu que haviam limitações, tanto do ponto de vista técnico, pela necessidade de pessoal especializado e material especializado, quanto do seu custo. Então, houve a necessidade de procurar outros marcadores que pudessem substituí-lo. E, nesse contexto, o sangue periférico passa a ser uma opção atrativa para identificar o padrão eusinofílico, por ele ser um método fácil e amplamente disponível. Entretanto, logo com o início do seu uso, ocorreram diversos questionamentos em relação, se existia mesmo uma correlação entre a eusinofilia no escarro induzido e no sangue periférico. Bem como o ponto de corte no qual o eusinófilo no sangue periférico poderia corresponder a uma eusinofilia. E, ainda, esses questionamentos continuaram em relação à estabilidade desse eusinófilo no sangue, uma vez que nós temos conhecimento que vários fatores podem interferir na estabilidade desse eusinófilo no sangue, podendo ocorrer variações, inclusive, em relação à idade, ao uso de medicamentos e outras condições. De qualquer forma, atualmente, o eusinófilo no sangue periférico é o biomarcador mais utilizado para caracterizar asma eusinofílica e também para selecionar pacientes com asma grave para tratamento com os novos imunobiológicos. O outro biomarcador que nós tínhamos comentado inicialmente é o óxido nítrico. Ele é um biomarcador de inflamação tipo 2 que é produzido no epitélio respiratório sob a ação da interleucina 13, que vai ativar a enzima sintase do óxido nítrico e ele vai ser secretado para a via aérea, onde ele pode ser medido como a fração exalada do óxido nítrico. Ele é um marcador de atividade inflamatória da mucosa participando da tração de eusinófilos. Mas aqui eu já quero chamar a atenção de vocês que o uso tanto do corticoide inalado quanto do corticoide oral pode reduzir os valores do óxido nítrico. Os guidelines da TS e da RRS determinaram pontos de corte para avaliação e interpretação dos dados do óxido nítrico. E eles consideram que valores menores do que 25 partes por bilhão como normal, acima de 50 como elevado, e atenção, entre esses dois valores existe um intervalo onde essa interpretação deve ser realizada com cautela. A experiência do nosso grupo na nossa coorte de asma grave que eu já mostrei para vocês as características, esses pacientes apresentavam uma fração exalada de óxido nítrico de 33 partes por bilhão, que, lembrem-se, está exatamente naquela zona cinzenta considerada pelo guideline da TS e da RRS. Bem, isso posto, vamos voltar lá para o nosso slide inicial, então. Os nossos pacientes na etapa 5 de tratamento que vão ser fenotipados para uso de um imunobiológico, todos voltados para a inflamação tipo 2. Então, o ano passado, a Gina colocou no seu documento de atualização como caracterizar essa inflamação tipo 2. E, além das características clínicas que são pontuadas, que seria uma asma clinicamente com característica de alérgica ou uma doença, um paciente com necessidade de uso de corticoide oral de manutenção, elencou o eusinófilo no sangue periférico maior ou igual a 150 células, e ou uma fração exalada de óxido inítrico maior ou igual a 20 partes por bilhão, e ou um eusinófilo no escarro induzido maior ou igual a 2%. E chama a atenção que tanto o eusinófilo no sangue periférico quanto a fração exalada do óxido inítrico devem ser medidas por pelo menos 3 vezes na menor dose possível de corticoide oral. E também nesse mesmo documento, na sua sessão de fluxograma para caracterizar esses pacientes, coloca como caracterização para pacientes com asma alérgica e que são potenciais candidatos para uso de uma anti-GE, aqueles que têm um Pric-Test ou uma IGE específica positiva para um aeroalérgeno, que têm uma IGE cérica total associada ao peso do paciente num intervalo que é adequado para a dose da anti-GE, além de clinicamente ser um paciente que tenha exacerbações no último ano. E já avança um pouco nesse contexto colocando, então, os fatores que poderiam ser avaliados para predizer uma melhor resposta à terapêutica. E em relação à anti-GE, coloca o eusinófilo no sangue periférico maior ou igual a 260 células e uma fração exalada de óxido nítrico maior do que 20 partes por bilhão. Em relação à asma eusinofílica grave, vocês vão ver na próxima aula que nós podemos escolher ou uma anti-IL5 ou anti-receptor de IL5 ou um anti-receptor de L4. Então, como caracterizar esses pacientes? Vejam que para ambos é importante a presença de exacerbações, mas do ponto de vista do biomarcador, que é o que nós estamos falando hoje, eles pontuam que para os anti-IL5, anti-receptor de L5, o uso do eusinófilo maior ou igual a 300 células. E já aqui para o IL4, um eusinófilo maior ou igual a 150 ou uma fração exalada maior ou igual a 25 partes por bilhão. E de novo, aqui coloca os fatores preditores de resposta e para ambos, quanto maior a eusinofilia no sangue periférico, maior a resposta a esses imunobiológicos. Sendo que, particularmente aqui, no anti-receptor de L4, também aparece a fração exalada do óxido nítrico como um fator para predizer resposta à terapia. Entretanto, esse ano, no início do ano, em janeiro, uma força-tarefa da TSRS lançou, publicou um documento onde eles procuram responder seis questões relacionadas ao manejo de pacientes com asma grave. E eu trouxe três questões porque essas questões estão totalmente relacionadas ao nosso tema, que é o uso do biomarcador em pacientes com asma grave. Então, aqui, na primeira linha, o uso do eusinófilo no sangue periférico, maior ou igual a 150 células, que poderia ser utilizado para iniciar um tratamento com uma anti-L5. E as outras duas são em relação à anti-GE. aquele valor que nós vimos de 260 eusinófilos no sangue periférico e a fração exalada do óxido nítrico maior ou igual aqui a 19,5. E eles colocam que essas recomendações são de baixa qualidade de evidência e que há a necessidade de novos estudos com foco na avaliação desses biomarcadores nesse contexto para selecionar os pacientes com base nesses pontos de corte para esses biomarcadores. Então, vamos lembrar, nós falamos que os biomarcadores com aplicação clínica na asma grave são a IgE e o eusinófilo no escarro induzido e no sangue periférico e a fração exalada do óxido nítrico que são marcadores de inflamação tipo 2 e que eles podem nos auxiliar tanto na identificação de fenótipos como preditores de resposta aos imunobiológicos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Regina, pela excelente apresentação. A gente não só conseguiu entender quais são os biomarcadores, mas por que são esses biomarcadores e foi, sem dúvida, uma excelente introdução, uma excelente deixa para o doutor Rodrigo, o doutor Rodrigo Atanásio, como eu disse inicialmente, ele também é médico assistente do grupo de doenças obstrutivas aqui do INCOR. tem o meu disclaimer aqui que ele é um amigo, mas é um dos melhores pneumologistas sem dúvida que eu conheço. Por favor, Rodrigo, a palavra é sua. Completamente exagerado, você vê quando todo mundo achou que eu não ia estar participando hoje porque eu não estava moderando, aí me botaram para dar aula e a pessoa aqui vem falar umas mentiras aqui para a gente quebrar um pouco o gelo da apresentação. Mas vamos nós. um grande orgulho estar com minha chefa aqui do meu lado falando de asma grave e aí a gente vai tentar responder uma pergunta extremamente complexa, eu acho que é um assunto que está super na moda de falar de imuno biológico em asma, é um momento extremamente excitante para quem trabalha com isso, porque a gente está muito tempo e não tinha muito que fazer por esses pacientes e agora a gente tem aí algumas possibilidades, então vamos tentar discutir algumas coisas com uma visão até um pouco mais crítica aqui. então até a minha ideia não é ficar colocando um monte de dado que eu acho que muita gente já viu e sim a gente tentar focar um pouco sobre algumas questões ainda sem muita resposta, mostrar um ponto de vista um pouco mais diferente e também colocar um pouco da experiência que a gente tem aqui com o uso dos imunobiológicos. Então esses são meus potenciais conflitos de interesse, lembrando que todos os slides são de minha autoria, inclusive vou falar algumas coisas que é muito a minha opinião, então vou deixar isso bem claro. Então, a primeira coisa, para quem é o imunobiológico e a primeira coisa é que é para o paciente com asma grave e para falar de asma grave a primeira coisa e vou passar rápido mas eu preciso chamar a atenção para isso. É fácil diagnosticar asma grave? Então vamos lá com calma porque a gente está meio cansado de ficar falando disso e voltando mas não tem como a gente não tocar nesse assunto quando a gente fala desse tipo de tema. Então a primeira coisa aqui é um estudo geral de asma nem é de asma grave e parece como o Leonis falou um dos assuntos mais importantes do prineumo que é a asma a gente acha que a gente sabe fazer esse diagnóstico mas vejam em qualquer lugar do mundo a gente tem resultados muito parecidos esse aqui foi um estudo extremamente grande que pegou entrevista com mais de 16 mil pacientes que ficaram 700 pacientes que teriam teoricamente diagnóstico de asma mas quando eles passavam por uma avaliação mais detalhada vejam que 33% dos pacientes não foram diagnosticados como asma então até um terço dos pacientes com asma foram diagnosticados de maneira errônea e tudo porque a gente sabe dessa máxima que a gente sempre repete nem tudo que chia é asma mas é meio difícil a gente realmente no dia a dia às vezes pensar em alguma outra coisa e a gente tem que lembrar que existem outras coisas que xiam e que xiam podendo simular asma ou que podem também isso vale essa dica podem complicar uma asma e a gente está sempre tratando asma sendo que a gente tem que tratar a comorbidade alguns casos clássicos a gente tem isso até com uma prevalência extremamente alta no nosso ambulatório que é disfunção de prega vocal aqui eu estou mostrando uma tomografia de alta de multidetectores tentando fazer uma inspiração e expiração da laringe mostrando isso claramente a gente hoje ainda faz o diagnóstico de maneira muito mais fácil através da laringoscopia da broncoscopia mas lembrar de disfunção de prega vocal nesses pacientes estenose traqueal a gente mostra esse caso que na verdade foi uma paciente que veio da pediatria uma paciente que não crescia que tinha uma obstrução importante e ela tinha uma história de ter tido uma intubação quando a gente foi olhar para a curva a gente viu uma amputação na curva de função pulmonar dela já na primeira consulta a gente fez a broncoscopia confirmou a estenose e depois disso a paciente melhorou muito a função pulmonar depois que ela teve o tratamento com balão para poder dilatar esta estenose veja um grande função pulmonar importante que a paciente cresceu e teve um desenvolvimento até físico muito melhor depois do tratamento lembrar de várias outras coisas também associadas que também podem chiar então a obesidade lembrar que a obesidade mesmo sem estar associada a asma pode às vezes por questões mecânicas fazer sibilância refluxo gastroesofágico respiração disfuncional traqueomalácea bronquiectasias então a gente tem que estar atento para o diagnóstico diferencial tá bom Rodrigo você já falou sei que é asma mas é asma grave e de novo isso é muito importante da gente reforçar então a gente aqui na verdade é um estudo clássico mostrando aí os principais erros no que a gente chama de tenta diferenciar entre uma asma de difícil controle e o que é asma grave propriamente dito então o que é importante a gente lembrar aqui lá vou eu falar isso de novo todo mundo fala isso em toda aula mas não tem como a gente não falar de dispositivo inalatório e adesão ao tratamento porque é o que mais acontece no dia a dia então a gente ensina o paciente uma vez tem que ensinar de novo tem que ensinar a terceira vez toda vez que volta na consulta a gente tem que checar como é que o paciente está usando dispositivo inalatório isso é muito importante e a questão de que o paciente não usa o medicamento de maneira adequada isso é até uma questão que a gente tem que discutir muito hoje em dia com os aparelhos de virtuais ou na verdade de dispositivos à distância como é que a gente consegue melhorar essa adesão nos nossos pacientes mas sempre lembrar disso que isso é muito importante e aí na verdade a gente vai tentar diferenciar o que é realmente uma asma grave do que aquela asma de difícil controle ah é porque o paciente tem uma comorbidade não controlada é porque o paciente não está usando o remédio de maneira adequada então eu vou chamar de asma grave depois que eu tentei pelo menos equacionar todas essas questões a gente sabe que nem toda comorbidade é 100% controlável nem todo paciente obeso a gente vai conseguir com que ele faça perder peso mas pelo menos eu tenho que lembrar e tentar equacionar todas essas variáveis ok então fiz todo esse passo a passo inicial estou lá na minha etapa 5 do GINA que é o paciente com asma grave onde eu penso no imuno biológico então primeira mensagem imuno biológico vou pensar na etapa 5 e o que é a etapa 5 pacientes que estão usando altas doses de corticóide inalatório e uma outra droga controladora geralmente o beta 2 de longa e por favor gente vamos lembrar o que é alta dose de corticóide inalatório o mais comum que a gente vê é o paciente usando por exemplo 12400 de formaterol budesonida isso é uma dose moderada de corticóide inalatório ah Rodrigo vai fazer muita diferença todo paciente se aumentar a dose de corticóide inalatório vai controlar alguns não mas muitos vão e na verdade eu estou excluindo uma boa parcela de pacientes que se controlam apenas com tratamento inalatório são tratamentos de baixo custo e alta eficácia com alta segurança e eu vou evitar de um gasto desnecessário com isso então relembrem vejam a questão do corticóide inalatório a gente tem dispositivos que já tem alta dose de corticóide inalatório num único dispositivo então por exemplo o vilanterol com fluticazone de 200 microgramas já é considerado uma dose alta de corticóide inalatório eu posso usar na verdade associação com outro dispositivo então lembrar a beclometasona ela está de graça na rede básica que eu posso associar ao formaterol budesonida ou ao formaterol fluticazone então a gente tem que almejar essa dose alta de corticóide inalatório nos pacientes e o que mais preciso lembrar então que eu tenho que dar com dose alta de corticóide inalatório uma outra droga controladora boa adesão aos medicamentos técnica inalatória adequada e queria lembrar isso exacerbações por que que eu tenho que lembrar de exacerbação Rodrigo porque na verdade se a gente vai olhar todos os estudos de imunobiológicos o desfecho primário de estudo é exacerbação toda a eficácia e aprovação desses remédios são para reduzir exacerbação se eu tiver um paciente que ele não é exacerbador a chance dele responder ao tratamento é muito baixa então lembrem de olhar isso na história do paciente que as exacerbações são extremamente importantes e aí como a gente vai comentar também estão associados a muita gravidade e morbidade no paciente e esse é o detalhe que eu queria comentar com vocês a gente discute muito sobre uso crônico de corticoide e a gente até deve publicar nos próximos dias um trabalho que foi um multicêntrico no Brasil com 10 centros de asma grave mostrando que a gente diferente da Europa e Estados Unidos a gente tem muito pouco paciente com corticoide oral então às vezes a gente até não tem aquela identidade dos estudos porque eu não tenho esse paciente com corticoide oral eu acho que a gente fez nosso dever de casa muito bem aqui no Brasil a gente sabe dos efeitos colaterais de corticoide crônico só que a gente esquece que cursos de corticoide oral isso é um conceito novo que foi colocado às vezes é importante a dose acumulada ao longo da vida a gente olha aqui esse trabalho super interessante que quando o paciente faz mais do que 4 ciclos por ano de corticoide oral esse paciente tem um risco aumentado de todas as complicações metabólicas cardiovasculares nutricionais associados ao corticoide crônico usando cursos ao longo do ano e aqui a gente conhece muito bem todos nós temos pacientes que tomam 3, 4 cursos de corticoide oral ao longo do ano e a gente ok beleza e não está olhando para isso com muita atenção então lembrem-se a gente até fica brincando numa campanha que a gente tem que fazer de tolerância zero a corticoide sistêmico seja ele crônico ou em cursos porque a gente sabe que isso pode fazer mal para o nosso paciente e aí a gente vem falar um pouquinho agora da importância dos fenótipos acho que a Regina já comentou super bem aí do que é o nosso ponto a gente tem diversos fenótipos diferentes fenótipo por tempo de início dos sintomas precoce ou mais tardio pela função pulmonar pelo tipo se é exacerbador ou não exacerbador mas por que a gente está falando tanto do perfil inflamatório exatamente porque a gente consegue tratar esse perfil inflamatório esse fenótipo inflamatório desde alguns anos atrás e esse fenótipo inflamatório é importante exatamente pela quantidade enorme de tratamentos que a gente tem disponíveis hoje em dia então a gente vai comentar um pouquinho sobre o malizumabe sobre o benralizumabe mepolizumabe resilizumabe a gente vai falar um pouquinho do dupilumabe lembrar de alguns que já caíram fora aqui da jogada então esse aqui que tem um nome super fácil de falar que eu vou errar mas é o lebricnumabe foi bom que ele não entrou no mercado porque ele mostrou ineficaz que o nome é muito difícil mas que na verdade mostrou que bloquear IL-13 não teve desfecho importante mas vamos lembrar que quando eu bloqueio o receptor de IL-4 que bloqueia IL-4 com IL-13 aí sim a gente tem resultados positivos a gente vai comentar um pouquinho lá na frente o fevipipran que na verdade a gente estava com uma grande promessa que inibindo a prostaglandina poderia ter uma função também numa asma eusinofílica infelizmente os estudos foram negativos e algumas coisas interessantes como por exemplo alguns dados promissores com imatinib por que que é importante isso? porque na verdade está avaliando uma outra via inflamatória que até então essas imunobilióxicas que a gente tem hoje em dia não atendam então vamos falar de inflamação tipo 2 e aí a gente tem os biomarcadores que vocês já estão bem craques aí que seriam os eusinófilos o oxoníptico exalado e a IGE e o que diz nosso livro sagrado aí né nossa bíblia nossa gina que a Reja comentou então quem é o paciente com T2 alto eusinófilo aumentado feno aumentado escarro induzido aumentado que ninguém vai usar isso na prática mas que é definição uma asma clinicamente mediada por alérgicos eu vou fazer um comentário sobre isso bem interessante mais lá pra frente e necessidade de corticóide oral Rodrigo que ponto de corte esses 150 aí sendo que alguns usam 300 guarda essa pergunta aí pra mais pra frente que a gente vai voltar aí nessa discussão e aí a Re comentou isso aí um pouquinho de quando é que a gente vai indicar e aqui eu acho que todo mundo já viu um pouco sobre isso então claro a gente tem pro anti-GE que o paciente tem que ter o perfil alérgico o anti-L5 obviamente ele tem que ter o eosinófilo alto o anti-L4 ele tem esse perfil T2 seja pelo eosinófilo seja pelo oxonítico exalado e tem alguns preditores aqui que também a gente vai comentar com análise crítica isso um pouquinho mais na frente isso aqui a gente já viu então vamos ver o que a gente tem aí desses imunobiológicos o primeiro deles o omalizumab que já está aí no mercado há cerca de 15 anos o que é que ele faz ele é um anticorpo que bloqueia o IGE então na verdade ele vai se ligar o IGE circulante e vai formar esses trímeros hexâmeros que vão bloquear e vão ficar circulando por que eu estou mostrando isso aqui porque é bonito falar hexâmero mas na verdade é porque isso é uma molécula grande que é difícil de sair do corpo da gente e por que isso a gente tem que lembrar que quando eu começo tratamento com o alizumab eu perco o valor de IGE como valor de referência porque as vezes eu vou formar esses hexâmeros eu vou continuar medindo isso no sangue mas eles não são ativos então alguns pacientes inclusive podem aumentar o IGE com tratamento isso não quer dizer que ele está piorando na verdade são coisas inativadas que demoram muito para sair do corpo porque ele tem que sair pelo sistema reticulandotelial que demora muito mais do que pelas outras vias normais urinárias ou hepáticas e aí na verdade se eu bloqueio o IGE eu não deixo ele se ligar ao mastócito e não vou desencadear toda aquela minha resposta alérgica clássica que a gente conhece muito bem quem é o paciente candidato ideal para isso paciente com asma alérgica que está em tratamento há pelo menos 3, 6 meses com corticoide inalatório em altas doses e o LABA e que ele é um paciente sintomático e ou exacerbador como a gente comentou antes qual é a ressalva que eu queria fazer aqui a vida toda a gente usou asma alérgica esse critério de ter uma IGE alta e ter uma história familiar ou testes alérgicos positivos e é para a gente continuar fazendo isso qual é a ressalva que eu queria fazer aqui teve uma discussão nessa última RS agora muito interessante que foi até uma sessão com a sociedade de alergia porque a gente até como pneuma a gente prescreve pouco por exemplo imunoterapia e por que que eles colocam nisso porque imunoterapia não basta paciente ser alérgico porque tem um prick test porque ter um prick test não significa que o paciente está exacerbando por aquele alérgeno então na verdade para você fazer imunoterapia a sociedade de alergia recomenda que você faça teste de broncoprovocação com aquele alérgeno você tem que fazer em um laboratório isso é extremamente complicado poucos serviços tem mas que eu provo realmente que o paciente é alérgico e que tem crise por aquele alérgeno talvez por isso que a gente tenha uma parcela considerável de pacientes que tomam hormalizumab sendo alérgicos e não respondem então isso é algo para a gente pensar ao médio e longo prazo para a gente saber quem é o paciente alérgico que tem uma real indicação de qual é essa sensibilização que está dizendo alguma coisa para a gente a gente tem os anti-L5 e a gente pode bloquear tanto a interleucina como o receptor então obviamente bloquear a citocina que a gente está acostumado a avaliar que a gente não vai deixar que ele se liga ao receptor não vai ter a função dele e a gente tem aqui no Brasil o mepolizumab existe o reslizumab que na verdade ele é venoso mas não está disponível no Brasil e a gente tem o benralizumab que é um anticorpo anti-receptor de L5 ele tem uma característica especial que na verdade no momento que ele se liga ao receptor essa molécula também tem uma uma questão de que ele é de fulcolização que na verdade permite que ele seja ativado pelas células NK o que isso significa? que logo no momento que ele se liga as células NK vão levar a apoptose de uma maneira muito rápida vai ter uma eliminação desses eusinófilos circulantes então mas a gente tem aqui na verdade duas vias extremamente eficazes de bloquear a via eusinofílica seja bloqueando o receptor ou bloqueando diretamente a interleucina 5 e quem é o paciente candidato a isso? é o paciente com asma grave? então lembrando alta dose de corticóide ornatório beta 2 de longa não controlado ou se estiver controlado que seja aquele que está usando também corticóide oral porque óbvio eu tenho que controlar sintomas na asma e evitar risco futuro o paciente pode estar controlado a custa de 40mg mas de prednisona isso é ruim a longo prazo então o paciente mas que usa corticóide oral ele é sim um candidato imunobiológico e preferência como a gente comentou antes a ser um perfil exacerbador e obviamente a adenovias mais grave ele tem que mostrar a osinofilia e aí a depender de qual seja imunobiológica a gente tem pontos de cortes diferentes e que pontos de cortes são esses? a gente tem a aprovação do mepolizumab a partir de 150 células o benralizumab a partir de 300 células com a ressalva de que se for um paciente usuário crônico de corticóide o benralizumab está aprovado acima de 150 também porque a gente sabe que o corticóide baixa o eusinófilo e o reslizumab que é o venoso que não está disponível aqui ele tem um ponto de corte acima de 400 células e o dupilumab ele é um bloqueador de receptor IL-4 e por que a gente fala que é IL-4 e IL-13? porque na verdade o IL-13 ele também age pela via da subunidade do receptor de IL-4 então por isso que quando a gente está bloqueando o receptor de IL-4 a gente está bloqueando as duas citocinas tanto o IL-4 quanto o IL-13 qual é a indicação para o uso do pilumab pacientes exacerbadores que fazem o corticóide oral que tem a eusinofilia ou um fenô aumentado e aí já fica aquela coisa meio chata porque parece que é tudo meio parecido e realmente é e o que a gente vai ver é que na verdade na grande maioria dos pacientes a gente vai estar podendo usar qualquer um deles e aí a pergunta os imunobiológicos funcionam? e não vou ficar aqui mostrando estudo de cada um deles porque na verdade quase todos nós já vimos muito isso daí a mensagem sim não tem menor dúvida disso os imunobiológicos funcionam em asma grave e funcionam como? eles reduzem a exacerbação eles melhoram a função pulmonar ele melhora o controle de sintomas e melhora a qualidade de vida ah Rodrigo mas qual que é melhor que o outro? se você for olhar é praticamente igual a resposta que ele tem em todas essas variáveis pode ter uma diferença pequena em uma e outra mas de maneira geral a gente está vendo respostas muito parecidas em todos esses imunobiológicos nos pacientes com asma grave algumas perguntas e aí algumas questões que a gente queria conversar um pouquinho primeiro por que não dá para todos os níveis de gravidade da asma? isso é uma coisa que a gente fica discutindo muito que a gente vai virar reumato ou não e eu sempre falo isso a grande questão é que a reumato nunca teve nenhum remédio que prestasse ou era imunossupressor com um monte de efeito colateral ou não tinha muita coisa para fazer então aqui a gente tem um remédio muito bom para asma que é corticóide inalatório então a gente só vai realmente fazer isso para os pacientes que tenham realmente indicação então somente o paciente muito grave que merece imunobiológico e aí eu também só queria relativizar um pouquinho o outro lado então o que você chama de muito grave e aí eu queria lembrar muito aquele conceito dos cursos de corticóide oral porque às vezes a gente tem aquele paciente que ao longo do ano tomou dois, três cursos de corticóide oral e depois ele veio na consulta muito bem e você está achando que ele está ótimo porque ele não está se queixando naquele momento que ele está passando na consulta mas se esse paciente teve duas, três crises de asma ao longo do ano esse, obviamente com corticóide inalatório em dose alta e perto da dor de longa ele é sim um paciente com asma grave ele merece ser visto com atenção que ele é um excelente candidato à terapia com imunobiológico então somente para o paciente não controlado aí eu só faço a ressalva de que a gente tem que lembrar se o paciente é usuário crônico de corticóide é uma grande indicação do imunobiológico eu poupar corticóide e evitar efeito colateral a longo prazo nesse indivíduo e como escolher qual usar então aí a gente vai discutir agora um pouquinho esses preditores de resposta dos imunos biológicos a primeira questão aí é bom se eu estou com o anti-L5 por exemplo aqui eu estou pegando o estudo do benralizumab e aí eu vou fazer se o paciente é alérgico ou não faz diferença não fez menor diferença no estudo tanto do benralizumab quanto do mepolizumab quanto do dupilumab quanto do realizumab o que isso mostra se o paciente ele é usinofílico e ele é alérgico ou não alérgico a alergia não influencia na resposta então aquele paciente que é alérgico ele poderia usar o omalizumab mas ele também é candidato anti-L5 e funcionou igualmente nos dois grupos mas deixa eu olhar então para o outro lado eu vou pegar um paciente que é alérgico e eu vou dar omalizumab para ele e nesse estudo de omalizumab eles estratificaram a resposta por vários extratos de eusinofilia e veja independente do fato do paciente ser menos ou mais eusinofílico a proporção de resposta do omalizumab foi igual para esses pacientes então na verdade se eu tenho um paciente que é as duas coisas ele provavelmente vai responder muito bem aos dois imunobiológicos e aqui a gente ainda não tem uma resposta clara de qual que vai ser melhor mas o que a gente sabe todo paciente responde igual ao imunobiológico não se a gente for olhar em relação a resposta dos anti-L5 e isso vale para todos e até mesmo para o dupilumab e anti-L4 quanto maior a eusinofilia do paciente maior a redução na taxa de exacerbação então veja quanto mais eusinofílico maior efeito eu tenho no tratamento e aqui é o dado de função pulmonar vejam aqui em vermelho é o grupo placebo que obviamente não ganhou função pulmonar como tratamento e veja quanto maior o nível de eusinofilo do meu paciente maior a chance dele ganhar função pulmonar ou seja quanto maior a eusinofilia maior respondedor vai ser esse meu paciente é uma terapia com anti-L5 como a Regina comentou vamos ver aqui de novo um pouquinho quais são os preditores de resposta para o malizumabe eusinofilo aumentado fenômeno aumentado esse é um dado importante início da asma na infância então aquela asma de início precoce que a gente sabe que a alergia tem um papel importante isso é uma boa dica clínica para a gente indicar o malizumabe e obviamente sintomas associados à alergia e aqui eu acho que vale aquela reflexão que eu comentei com vocês a gente ainda usa a questão de ter um prico ter um raste positivo mas vamos tentar caracterizar bem na história desse paciente ele tem essas crises quando eles entram realmente em contato com esse alérgeno se sim talvez seja muito bom realmente o malizumabe se você não consegue caracterizar muito bem essa exposição com a crise talvez a gente mereça procurar um outro tratamento e para os anti-L5 então a gente sabe que pacientes usuários crônicos de corticórdia respondem melhor pacientes com polipose nasal respondem melhor pacientes que tem função pulmonar menor respondem melhor quanto mais exacerbadores eles respondem melhor e pacientes com asma de início tardio respondem melhor então aqui a questão do início da idade é um dado clínico que pode direcionar um pouquinho para a gente de qual imuno biológico usar mas eu chamo atenção muito aqui para a questão do pólipo nasal é um dado que está na cara da gente na consulta às vezes até cai do nariz do paciente para mostrar para a gente que está lá o pólipo e às vezes isso mostra muito que o paciente tem uma inflamação alta uma inflamação usinofílica e ele pode ser um bom candidato a uma terapia e o dupilumabe oh, pasmem bem parecido com tudo que a gente falou é usinófilo alto feno aumentado dermatite atópica e polipose nasal claro são todas vias muito parecidas então eles vão ter preditores de resposta muito parecidos e o que é que desponta aqui como algo importante que a gente não tinha visto até agora dermatite atópica e aí começa a gente querer ver um pouco e isso acho que é muito importante no paciente com asma grave a gente olhar para as comorbidades T2 relacionadas se o paciente tem urticária a gente vai pensar um pouco em omalizumabe se ele tem dermatite atópica a gente vai pensar um pouco mais em dupilumabe isso está mostrando que aquela via inflamatória está mais exacerbada no paciente e eu vou conseguir direcionar um pouco melhor o meu tratamento bom mais algumas perguntinhas aqui para a gente e quando o paciente possui preditores semelhantes de resposta para mais de um tratamento que é quase todos então assim o paciente está com bastante osinofilia eu vou escolher quem eu vou escolher antialicinco um omalizumabe um dupilumabe na verdade aqui a mensagem é você está autorizado a usar qualquer um deles qual é a dica que eu coloco de feeling de quem está vendo isso que a gente está estudando e está tentando procurar alguma resposta procure qual via está mais ativa nesse paciente às vezes a gente não vai achar nenhuma e aí você vai escolher aquele que você sente mais confortável mas exatamente a questão das comorbidades a questão de alguns sinais por exemplo de polipose nasal ah o omalizumabe teve um estudo agora que mostrou melhora de polipose nasal mas os resultados não foram tão consistentes quanto os antialicinco e do dupilumabe então essas dicas dermatite atópica urticária polipose nasal isso tudo tem que levar a gente a pensar um pouco no direcionamento e óbvio o paciente é alérgico mas ele tem 1500 de eosinófilo eu vou tentar bloquear a via eosinofílica muito mais do que a via alérgica nesse paciente e obviamente vai ter alguns pacientes que vão estar na interseção e a gente vai ter que manter ali escolher aquele que a gente achar mais conveniente no momento e como eu prometi falar para vocês qual é o ponto de corte de eosinófilo e a gente tem aí os estudos a Gina dizendo que a T2 é acima de 150 o que a Gina fala realmente é isso que a inflamação T2 é acima de 150 não está dizendo que eu vou dar imuno biológico acima de 150 ah mas o MEPO está aprovado acima de 150 e se a gente for olhar com cautela os dados do Benralizumab também acima de 150 tem alguma resposta mas se eu dou acima de 300 a chance de responder como a gente viu que responde a quanto maior o esinófilo maior a resposta aumenta a chance de eu ter alguma resposta então eu acho muito conveniente por ser um tratamento caro que a gente tente selecionar melhor o paciente então quanto maior o ponto de corte maior a chance de você responder sugestão eu gosto muito do ponto de corte de 300 porque eu acho que aumenta a chance de ter alguma resposta e se a gente não tiver nenhum outro tratamento paciente que está ali entre 150 e 300 é algo que eu posso usar mas eu olharia com mais cuidado se não teria alguma outra coisa que eu poderia fazer para esse paciente controlar os sintomas e a última pergunta que é também muito boa por quanto tempo usar e aí obviamente a gente não tem essa resposta ainda clara mas a impressão e não é só minha mas de várias outras pessoas que trabalham com asma grave que até discutiram isso muito no ARS é que para pacientes adultos muito dificilmente a gente vai tirar o imundo biológico de maneira precoce e aí pelo menos dois, três anos de acompanhamento para poder avaliar a gente tem alguns estudos como a alizumabe que já estão há mais tempo no mercado mostrando que pelo menos metade dos pacientes perdem controle aí no intervalo curto de tempo quando você retira uma alizumabe e teve um estudo recente agora do mepolizumabe mostrando também que metade dos pacientes precocemente eles perdem controle dos sintomas quando vocês tiram quando a gente tira o imuno biológico então acho que a gente tem que tomar um cuidado aqui para a criança isso é um pouco diferente que a gente consegue como a via alérgica está muito exacerbada a gente consegue às vezes controlar e mudar essa tolerância aí do sistema imune às vezes você consegue parar o tratamento aí das crianças como depois de um, dois anos de tratamento mas no adulto até se prove contrário a gente vai manter aí por um tempo indefinido e avaliando aí a gravidade do paciente se ele ficar muito bem controlado a gente pode ter um ensaio em reduzir dose ou espaçar o tratamento e ver como é que ele responde rapidamente qual é a nossa experiência aqui do serviço então a doutora Regina Vulgo minha chefe aqui do lado fez essa avaliação dos pacientes com malizumabe então a gente tinha alguns critérios bem restritos para poder usar e tentar melhorar a resposta vejam todos os pacientes eles tinham que ter asma grave não controlada em altas doses de corticóide beta 2 de longa ou tinham que estar com necessidade de corticóide oral adultos com peso entre 30 e 150 o IGE na faixa recomendada pela bula não ser tabagista ter asma alérgica e ter exacerbações e ou se não se o paciente tivesse asma controlada tinha que estar usando corticóide crônico então a gente teve a experiência aí de manter regularmente 12 pacientes com tratamento com malizumabe 9 sem controle da doença e 3 pacientes sem uso de corticóide oral 70% dos pacientes eram mulheres com idade média de 45 anos 7 em uso de corticóide oral com dose média de 2.300 microgramas dia de budesonida dose bem alta de corticóide inalatória 11 pacientes completaram 16 semanas de tratamento pelo menos e aí a gente julgando com alguns critérios clínicos e de resposta a gente viu que pelo menos 6 pacientes tiveram uma resposta excelente ao tratamento 3 com resposta parcial e 2 sem resposta então aqui vamos lá a grande maioria respondeu mas pelo menos metade dos pacientes não respondeu com tudo aquilo que a gente gostaria mas é importante lembrar que pelo menos 9 de 11 pacientes tiveram algum grau de resposta veja 64% dos pacientes tiveram melhora no controle de sintomas de ACQ e 73% dos pacientes tiveram melhora no controle de sintomas pelo ACT e é um dado muito importante os pacientes não tiveram melhora de VF1 isso é interessante porque na verdade a gente fica dizendo a paciente melhorou do VF1 do imuno biológico mas não é alvo de resposta de nenhum imuno biológico melhorar VF1 como eu falei para vocês o desfecho primário dos estudos sempre foram exacerbações e na verdade a gente tem que lembrar que alguns vão melhorar mas não melhorar VF1 não quer dizer que o imuno biológico não esteja funcionando nossa experiência com o Benralizumab na verdade a gente participou do estudo Ciroco que foi o estudo fase 3 de aprovação no mundo do Benralizumab e depois no estudo de extensão do Bora e aí eu trago um caso de uma paciente que continuou com a gente no acompanhamento com a medicação pós-estudo e aí na verdade depois que ela participou do estudo ela continuou usando o medicamento e vejam quando teve um problema entre acabar o estudo e começar a receber o remédio a paciente ficou alguns meses sem a medicação então de dezembro de 2017 a outubro de 2018 ela estava extremamente bem controlada em uso do Benralizumab ela teve três exacerbações nesse período sendo que uma com hospitalização ela perdeu o controle dos sintomas e ela que estava usando apenas 5mg de predinizona teve que voltar para uma dose alta de 60mg dia de predinizona quando ficou sem a medicação foi reiniciado então o Benralizumab em novembro de 2018 e rapidamente a paciente passa a ter então melhora dos sintomas respiratórios melhora das exacerbações e a gente conseguiu aí reduzir a dose da predinizona para 5mg por dia com o tratamento e o Mepolizumab a gente tem um estudo em andamento então vou mostrar os dados preliminares ainda dele a gente tem 18 pacientes em uso de Mepolizumab todos os pacientes tinham que ser aderentes ao tratamento tinham que ter 300 eusinófilos nos últimos 12 meses ou 150 na triagem para ser incluído no estudo e tinham que ter pelo menos uma exacerbação no último ano ou se não tivesse exacerbação tinha que ser o paciente usuário crônico de corticóide aqui na verdade estão os dados iniciais do ACT do controle de sintomas então aqui no momento inicial do paciente na visita de 4 semanas 8 semanas e 12 semanas eu vou mostrar os dados preliminares de 3 meses que a gente está aí na metade do acompanhamento desses pacientes e o que a gente vê na verdade é uma variabilidade aqui um pouco da resposta mas com uma tendência que a gente consegue ver das curvas subindo aí ao longo do tempo então mostrando que com 3 meses de tratamento a gente já tem uma resposta clínica e de sintomas nos pacientes que estão usando Mepolizumab e aqui a resposta em relação a função pulmonar e fica até um pouco mais claro aqui a resposta do GAN de função pulmonar de alguns pacientes é óbvio que vai ter algum que não vai responder vejam aqui um paciente que perdeu função pulmonar ao longo do tratamento esse paciente teve uma exacerbação grave ao longo do tempo mas na grande maior parte dos pacientes com uma melhora importante de VF1 e um dado muito interessante que é o feno a gente está fazendo avaliação tanto de escarro induzido quanto de oxoníptico exalado e como a Regina mostrou são vias que andam juntas mas pouco diferentes então vejam os pacientes melhoraram clinicamente melhoraram a função pulmonar mas o feno não diminuiu na grande maioria desses pacientes em acompanhamento é óbvio que a gente tem que esperar acompanhamento de pelo menos um ano que a gente está seguindo eles para poder ter um dado mais robusto mas é interessante a gente ver aí como os mundos biológicos podem caminhar por vias diferentes e a gente tem que entender um pouquinho aí com a experiência o que isso quer dizer realmente para a gente por fim eu não vou entrar em detalhes disso mas eu só queria lembrar que asma grave é muito mais do que simplesmente prescrever o imuno biológico então na verdade a gente faz toda essa caracterização de fenótipos a gente tem que sim saber se o paciente ele é um paciente com um fenótipo T2 alto ou T2 baixo se ele é alérgico ou se ele é mais eusinofílico para poder indicar o imuno biológico mas lembrar que a gente tem várias outras coisas se ele tem obstrução fixa ele pode ser um candidato a um anticolinérgico se ele é muito hiperreativo termoplastia que obviamente não está muito bem estabelecido do nosso meio ainda mas é algo que a gente tem como uma possibilidade e pensar em algumas outras coisas se tem um fenótipo tipo de ABPA vai dar antifúngico corticóide oral então obesidade perder peso então lembrar olhar o paciente como um todo e não simplesmente pensar só em uma via de tratamento desses pacientes e concluindo para quem que a gente vai dar esse paciente obviamente é para o paciente com asma grave a gente está aí cheio de informação de biomarcador que a gente pode averiguar e checar no nosso paciente isso às vezes para deixar a gente um pouquinho meio preocupado com tanta coisa mas a gente tem que olhar o nosso paciente ver que não é uma dólar e aí a gente tem que cada paciente tem uma característica diferente vamos tentar entender qual via inflamatória está mais exacerbada nesse paciente de asma grave para tentar escolher qual nosso caminho um pouco melhor que a gente vai direcionar o tratamento lembrando que não é só imunobiológico tem muito mais coisa que a gente pode fazer no paciente com asma grave e aí com certeza se a gente tivesse cuidado a gente consegue acertar no alvo do nosso tratamento obrigado obrigado Rodrigo excelente apresentação temos algumas perguntas aqui é hora de eu fuzilar o Rodrigo como ele me fez comigo há 15 dias começa com a Regina vou começar com a Dra. Regina com as perguntas mais leves depois a parte mais chata eu deixo para ele Dra. Regina uma das perguntas aqui o Rodrigo chegou a falar bastante da definição da asma grave mas a pergunta é com relação ao acompanhamento desses biomarcadores tem alguma evidência de que a gente deve solicitar com alguma periodicidade seja o NO exalado seja de repetir o IGE dos pacientes o eosinófilo com quanto tempo a gente deve repetir isso se é que a gente deve repetir e uma pergunta aqui da Priscila como fazer fora do hospital escola para conseguir uma fração exalada do óxido nítrico ou um SK reduzido para indicar e para acompanhar esses pacientes com asma bom então primeira pergunta não existe um tempo exato de você repetir esses biomarcadores tudo vai depender de como estiver indo o controle do seu doente se ele é um doente que você introduziu uma terapêutica fez um manejo e ele está bem controlado você não precisa ficar toda hora repetindo o eosinófilo nada disso em relação a IGE por exemplo você pode repetir uma IGE se você estiver fenotipando esse paciente pensando em entrar com o malizumabe para ele mas se for um paciente que já está em uso de o malizumabe você inclusive não deve nem repetir essa IGE porque ela pode aumentar que nem o Rodrigo mostrou então a IGE ela não é um parâmetro para segmento desse paciente ou em relação aos outros marcadores na prática clínica no dia a dia o que você vai fazer depende do que você qual for o seu objetivo então se o seu paciente começa a perder o controle você reinvestigou você não está achando nada que está fazendo ele perder o controle ele é um paciente que ainda não está em uso de imunobiológico então vamos de novo partir para fenotipar esses pacientes paciente com asma grave ele é um paciente que a gente segue uma investigação sistemática desde daquela questão que o Rodrigo colocou é asma que é a primeira pergunta que a gente faz e a gente pode repetir e deve repetir essa investigação sistemática quantas vezes forem necessários se aquilo que você está fazendo não está indo bem correto em relação a óxido nítrico e escarro induzido bom fora do serviço universitário do ponto de vista de escarro induzido ele não está disponível fora de um centro de pesquisa e mesmo em muitos centros de pesquisa também existe uma grande dificuldade para fazer um escarro induzido então o escarro induzido eu acho que ele veio um pouco no sentido de que ele trouxe uma informação importante de como que esses pacientes se comportam do ponto de vista inflamatório porque antes disso a gente só conseguia olhar a inflamação da viária desses pacientes através de uma biópsia endobroncica ou através de um lavado broncoavular que eram que são métodos muito invasivos especialmente quando a gente está falando de um asmático grave correto então a gente esse conhecimento trouxe toda uma uma linha de raciocínio para a gente para poder conduzir esses pacientes mas a gente necessariamente não precisa ter o escarro induzido na mão sempre para poder entender como que esses pacientes se comportam em relação e por isso mesmo que com o tempo se procurou o eusinófilo no sangue periférico embora a gente possa ter aqui uma série de questionamentos em relação a isso e lembrando que o eusinófilo é uma uma via só uma daquelas flechinhas que estão ali dentro daquele esquema todo enorme que a gente mostrou tanto o Rodrigo como eu colocamos ali para vocês em relação ao feno também é um grande problema porque o feno ele está sendo introduzido no Brasil existem algumas aí indústrias que estão tentando trazer o feno mas ele ainda é uma uma um recurso caro para ser utilizado no dia a dia então a gente usa em centro de pesquisa nós nós lá quando o feno apareceu há 10 anos atrás mais ou menos 15 anos atrás nós tínhamos uma grande expectativa em relação ao feno e depois com o tempo nós fomos perdendo um pouco essa expectativa em relação a ele especialmente nos pacientes com asma grave talvez para os pacientes com asma menos grave ele tenha um papel diferente inclusive na Europa no Reino Unido ele é utilizado inclusive para auxiliar no diagnóstico de asma correto mas num paciente com asma grave principalmente pelo uso de grande quantidade de corticoide inalado ou oral ele também o papel dele é um pouco digamos assim não é que é duvidoso ele às vezes não traz toda a resposta que a gente precisaria em relação a isso obrigado doutora Regina bem esclarecedora vamos lá Rodrigo seguinte pergunta aqui do Filipe com quanto tempo após início do imuno biológico eu devo avaliar a resposta como eu vou avaliar essa resposta se é mais clínica mesmo se eu vou usar algum biomarcador e se minha resposta for considerada insatisfatória se eu devo trocar de imuno biológico eu vou responder só porque está no webinar porque é o Filipe mas se não para ele normalmente eu não responderia mas vamos lá é esse assim apesar de seu Filipe a pergunta é muito boa mas assim eu acho que vou dar uma resposta que se você fosse uma resposta técnica para não me comprometer então se a gente fosse fazer o que é uma coisa sem comprometimento eu falar olha como desfecho primário dos estudos é exacerbação o correto seria que eu pelo menos usar um ano de medicação para poder dizer que o paciente realmente não respondeu imuno biológico se é isso que eu acho que é a melhor forma de ser feito não não acho para o malizumabe a gente tem alguns estudos que falam que se você não tiver uma resposta clínica por sintoma grande função pulmonar e qualidade de vida do paciente em quatro semanas desculpa em quatro meses você na verdade está autorizado a suspender ou trocar por um outro tratamento então quatro meses seria uma resposta inicial que você tem que ter algum grau de resposta clínica e obviamente quatro meses não é o suficiente para poder ver exacerbação mas o que a gente quer com um tratamento como esse de imuno biológico eu quero uma resposta muito mais do que simplesmente exacerbação então por isso que eu acho que realmente esperar um ano para poder ver algo se o paciente não tiver nenhuma melhora de sintomas nenhuma melhora de função pulmonar eu vou considerar suspender esse tratamento com quatro seis meses e tentar trocar por um outro e eu acho que a gente do fato de a gente ter muitas outras opções hoje em dia é um excelente problema se eu comecei um tratamento e ele não teve essa resposta toda com um tratamento caro que eu quero com quatro ou seis meses eu acho que a gente tem que trocar por uma outra via de ação e o paciente pode ser que tenha uma melhora melhor qual os indicadores sintomas função pulmonar e eu acho que principalmente para os anti-L5 e o duplomabe você tem que usar algum biomarcador principalmente para os anti-L5 é quase impossível de você não ter uma melhora de osinófilo agora é óbvio que você está usando benralizumabe que zera ou mepolizumabe que reduz drasticamente osinófilo e depois de três quatro meses você não diminuiu osinófilo alguma coisa está muito errada então você precisa rever esse tratamento mas aqui principalmente eu acho que a resposta é com função pulmonar com sintomas obviamente vendo exacerbação mas no intervalo de quatro seis meses não teve uma resposta como você queria ou que mudou a vida positivamente do paciente eu acho justo fazer a troca não sei se a Rê concorda concordo só queria acrescentar o seguinte acho que quem tem um paciente que usa imunobiológico você tem que estar sempre acompanhando o paciente é fundamental que você sempre seja o mesmo médico ou uma equipe muito coesa para acompanhar esse paciente porque às vezes a resposta ela pode ser um pouco mais tardia mas você percebe a mudança do curso da doença do paciente então por isso que a equipe tem que ser coesa porque você percebe que houve a mudança no curso da doença porque quando nós estamos falando de paciente grave nós não vamos imaginar que esse paciente ele vai melhorar rapidamente em poucas semanas ele vai ter uma mudança um paciente que tinha exacerbação mensalmente ele passa a ter exacerbação sei lá eu a cada três quatro meses então você começa a notar que existe uma mudança no curso da doença desse paciente então acho que isso é muito importante para quem está acompanhando um paciente com imuno biológico depois queria falar só mais uma coisinha quando vocês estiverem com paciente com imuno biológico vocês têm que continuar observando se esse paciente está aderente ao tratamento de manutenção da asma se ele está usando o corticoide inalado broncodilatador de longa porque esses pacientes às vezes começam a melhorar e eles começam a ficar não aderentes ao tratamento de manutenção e também se o imuno biológico não for se não estiver sendo aplicado administrado no seu centro no seu serviço for num serviço externo tenham certeza que esse paciente está indo tomar o imuno biológico nas datas adequadas que ele não está pulando nenhuma aplicação então são pontos importantes quando a gente está seguindo um paciente com imuno biológico eu acho que tem tempo para mais uma pergunta com relação a e aí vai a pergunta vai para os dois em separado quando o paciente está internado por uma crise de asma você julga que aquele paciente cabe iniciar um imuno biológico naquele paciente qual o impacto de avaliar os biomarcadores do paciente durante uma internação já que ele vai estar usando muito provavelmente corticoide sistêmico e se é possível se há alguma evidência que podemos usar o imuno biológico durante uma internação do paciente que está internado com uma crise de asma você quer responder em relação aos biomarcadores lembra que a gente colocou os biomarcadores eles devem ser utilizados no momento que o paciente estiver mais estável em uso de menor dose de corticoide oral então se ele for um paciente que está exacerbado internado ele provavelmente vai estar em uso de alta dose de medicação então a gente tem uma grande chance que esses biomarcadores estejam contaminados com esse tipo de tratamento e isso pode fazer a gente errar um pouco em relação a isso inclusive aquilo que eu mostrei da força tarefa da TSRS com relação ao uso do eusinófilo e do feno como preditores de resposta a anti-GE é justamente por conta disso porque eles aqueles dados eles foram tirados de um único estudo e eles entendem que pacientes que tem eusinófilo e feno mais baixo do que aquilo também são respondedores ao imuno biológico e se você tomar como ponto de corte aqueles dados você vai acabar deixando pacientes que poderiam se beneficiar do uso do imuno biológico em relação ao uso internado Rodrigo acho que você tem experiência nisso a experiência de um caso mas acho que assim a mensagem principal acho que não é indicação de imuno biológico para tratar quadro agudo se o paciente está em crise a gente vai dar corticóide sistêmico para poder sair da crise e tem todas as questões de decidir como comentou que não é o momento certo para poder decidir naquele momento mas tem um caso na literatura descrito extremamente interessante que era um paciente que tinha contraindicação absoluta para o uso de corticóide para uma doença rara que ele poderia ficar cego se ele tomasse corticóide sistêmico então ele chegou no pronto-socorro ele tinha diagnóstico de asma e aí optaram por fazer benralizumab e aí tem a vantagem porque ele tem uma ação quase que imediata de depressão de osinófilo uma ação bastante aguda e mostra claramente com pico de fluxo que foi melhorando em horas a função pulmonar do paciente nessa crise então existe um estudo em andamento que a gente não tem resultado ainda para a crise de asma com benralizumab mas é um remédio extremamente caro para ser usado com a coisa que a gente consegue usar tratamento eficaz que se for uma exacerbação ou outra não é o fim do mundo mas que a gente tem que obviamente algo para se considerar se não fosse o preço agora outra coisa é a gente teve um caso de um paciente muito grave que usava benralizumab e ela acabou durante aí a pandemia lá no início na verdade ela acabou ficando com um quadro gravíssimo e não foi por covid na verdade foi para influenza que detectou em dois suaves e que ela acabou fazendo um quadro extremamente grave e ela mantinha a usinofilia durante a internação ela passou o tempo de usar o benralizumab porque ela ficou internada por mais de dois meses e a gente acabou optando por pegar e aplicar na paciente na terapia intensiva para pelo menos diminuir aí porque ela tinha uma ventilação extremamente difícil quando estava entubada com um quadro grave porque além da doença aguda grave pulmonar ela tinha também uma obstrução grave por causa da asma e a gente acabou dando isso e com bastante segurança e aí eu acho que até vou aproveitar que eu vi que o Felipe perguntou da questão de efeitos colaterais e de eventos adversos imunobiológicos são extremamente seguros então acho que para quem já usou com bastante paciente aqui no serviço e fora hoje em dia esses anticorpos são todos humanizados então você tem uma incidência de efeito colateral muito baixa de reação alérgica ainda é recomendado que eles sejam feitos as primeiras doses com observação mas depois da terceira dose isso não precisa nem de observação mais para poder o risco é muito pequeno e a incidência de anaflaxia é desprezível nesses imunobiológicos novos a única coisa que pode acontecer é interessante de falar isso para o paciente que é um paciente grave que sempre tem crise existe uma reação que a gente chama de flu-like que é o paciente nas primeiras 24, 48 horas que toma o imunobiológico ele sente como se fosse uma gripezinha então ele acha não, tomei o remédio e vou ter uma exacerbação é só falar calma, espere aí dois dias isso some e a tendência é isso não acontecer nas doses subsequentes então é um remédio extremamente seguro e acho que a gente tem que perder um pouco o medo de usar a medicação obviamente quando bem indicado por último qual é o valor que perguntando dos imunobiológicos e se tem previsão para a incorporação dessas medicações no SUS o Omalizumab foi incorporado em 31 de dezembro de 2019 uma data depois de anos de várias consultas na Conitec então foi incorporado ele está digamos em processo de organização do sistema para poder começar a ser digamos efetivamente distribuído eles têm tinha um período de aproximadamente seis meses para fazer isso provavelmente a pandemia deve ter atrasado um pouco isso daí né em relação a preço você quer falar deles todos? na verdade assim o que a gente tem em média se você for pensar é em torno de cinco a seis mil por mês o tratamento lembrando que na verdade o Omalizumab depende da dose né então ele pode ser um pouco mais barato ou até um pouco mais caro a depender da dose se vai ser mensal ou semanal porque depende um pouco disso e lembrar que o Dupilumab tem duas doses a dose é aprovada de 200 miligramas se ele for o usuário de corticórdia seria de 300 miligramas duas vezes por semana então ele pode também ser um pouco mais caro mas não é um tratamento barato vai ficar em torno de cinco seis mil reais mensais e eu acho que tem o que está em consulta pública dá a entrar em consulta pública o Omalizumab aí na Cunitec mas ainda não temos resposta muito bom queria agradecer de novo tanto a doutora Regina quanto ao doutor Rodrigo excelentes apresentações foram bem esclarecedores também nas dúvidas lembrando a todos quem perdeu o começo da aula quinta-feira essa aula vai estar disponível no site do Referência Incó e a gente volta a próxima semana falando sobre sono e atualização sobre sono com o doutor Geraldo Lourenz e o doutor Pedro Genta muito obrigado a todos e boa noite o doutor Geraldo o doutor Geraldo o doutor Geraldo o doutor Geraldo o doutor Geraldo